Vai soando o homem, Reve do Vertinho, pega bebê vai Vai começar o aquecimento, pras meninas balançar Vai começar o aquecimento, e pras meninas balançar A Reve do Vertinho, e o bumbum vai balançar A Reve do Vertinho, e o bumbum vai balançar Agachando, agachando, agachando devagar Vai agachando, agachando, agachando devagar E joga o cabelo, mão no joelho Então prepara, no chão, mãozinha no chão Agora no chão Vai agachando, agachando, agachando devagar Vai agachando, ah, 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 ah Agachando Vai droga, o Vertinho está devagar DT Felipson, o melhor do som automotivo Vai começar o aquecimento, pras meninas balançar Vai começar o aquecimento, e pras meninas balançar A Reve do Vertinho, e o bumbum vai balançar A Reve do Vertinho, e o bumbum vai balançar Prepara, vai agachando, agachando, agachando devagar Vai agachando, agachando, agachando devagar Vai agachando, vai agachando, agachando devagar Vai agachando, ah, 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 agachando Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Mais um bolaço do homem Ludmilla Chama E aí, pega Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Chama ela, vai Eu sei que tu ama Eu sei que tu gasta Vai Eu sei que tu ama Eu sei que tu gosta Eu, você é sua amiga Um baseado, vai Eu, você é sua amiga Um baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tiago Digital Tiago Digital Tudo ao vivo Vai, droga Tu é dinheiro Está de volta Chama ela, vai E aí, Felipe São O melhor do som Automotivo Eu sei que tu ama Eu sei que tu gasta Vai Eu sei que tu ama Eu sei que tu gosta Eu, você é sua amiga Um baseado, vai Eu, você é sua amiga Um baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Novidade nova Mais um bolasso do homem Chama Vai Eu viciar de pontaria Ela quer namorar comigo Calma, bebê Não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Quem perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Eu me dar a culpa É sua, não é minha Foi você quem jogou na PPK Vou falar a verdade Vou contar pra minhas amigas Com Gabriel como minha tcheca Isso Tomo, 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 tomo Tomo na PPK 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 Do Gabriel do Boyle Que comeu a minha tcheca O Gabriel do Boyle Que comeu a minha tcheca Pega Tudo vivo Tiago Digital Essa é mais uma exclusividade Sucesso Sucesso O que ela tá dizendo? Sucesso é louco E o fiel escamoso Eu vencei a de pontaria Ela quer namorar comigo Calma, bebê Não quero compromisso Depois quem perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Quem perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Eu me dar a culpa É sua, não é minha Foi você quem jogou na PPK Com a verdade Vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel Comeu Minha Tcheca Isso Tomo, 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 tomo Tomo na PPK Tomo, 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 tomo Tomo, tomo na PPK Tomo, 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 tomo Tomo, tomo, tomo Tomo na PPK Do Gabriel do Boyle Que comeu a Minha tcheca O Gabriel do Boyle Que comeu a Minha tcheca DJ Felipson O melhor do som Automotivão O Verdinho está de volta Que eu te taco, 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 taco Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Eu boto o colchão no chão E te taco, taco, taco Eu boto o colchão no chão E te taco, taco, taco Eu boto o colchão no chão E te taco, taco, taco Eu boto o colchão no chão Boto o colchão no chão E te taco, taco, taco Eu boto o colchão no chão E te taco, taco, taco Faz droga O Edinho está de volta D.Felipson, o melhor do som automotivo Brota, brota aqui no meu barraco Brota, brota aqui no meu barraco Que eu te dar, que eu te dar, taco, taco, taco Que eu te dar, que eu te dar, taco, taco, taco Tu já sabe o que eu faço, lá no meu barraco Já sabe o que eu faço, lá no meu barraco Eu boto o colchão no chão E te taco, 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 eu boto o colchão no chão E te taco, 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 eu boto o colchão no chão Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Chama no passinho dos maloca Maquei o lance com a novinha bichinha à disposição Era só pancada pronta que eu tava no confusão O bagulho ficou nojento ali no quarto de motel Foi só pancada e bebê toma E toma, 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 toma Digoado, digua, diguado, diguado, diguadoigografado Toma Treu Hoje eu vou te empurrar de um jeito bem cruel Hoje eu vou te empurrar de um jeito bem cruel Fica de coxa, não sacanha, pina pro tranca tomar treu Toma, toma, toma Toma, 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 toma... Toma treu de guarda safada Vai droga, por aqui está de volta Marquei um lance com a novinha bichinha à disposição Era só pancada pronta que eu tava no confusão O bagulho ficou nojento ali no quarto de motel Foi só pancada e bebê, toma! E toma, 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 toma Toma treu de guarda safada Toma treu de guarda safada Hoje eu vou te empurrar de um jeito bem cruel Hoje eu vou te empurrar de um jeito bem cruel Fica de coxa, não sacanha, pina pro tranq toma treu Toma, 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 toma treu de guarda safada Toma treu de guarda safada D.D. Felipson, o melhor do som automotivo Cheiro de perfume bom, tu tá na gaiola Cheiro de marola boa, tu tá na gaiola Vários amigos jogando, os amigos faturando Tá na gaiola, tá Vem zentando e é bom Vem zentando e é bom E vai descendo com a tchequinha Não para, não, novinha E vai descendo com a tchequinha E não para, não, novinha Não para, não para Vai droga Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Cheiro de perfume bom, tu tá na gaiola Cheiro de marola boa, tu tá na gaiola Vários amigos jogando, os amigos faturando Tá na gaiola, tá E vai descendo com a tchequinha Não para, não, novinha Não para, não, novinha E vai descendo com a tchequinha E não para, não, novinha Não para, não para DJ Felipson, o melhor do som automotivo Só a caralhada exclusiva Manda pra elas, vai Não gera, não gera, gera, gera Gera, gera a bactéria Vai gera, gera, gera a bactéria Isso é fácil, é novo e dança é uma bela Nós manda embrassar, dentro do brega Gera, gera, gera a bactéria Vai gera, gera, gera a bactéria Isso é fácil, é novo e nasceu na favela Nós vamos embrassar, lá, tá Vai toma, toma Eu nem queria, fim de semana chegou Tô embrassado, o papai chegou Cheio de dinheiro em cima do camarote Balança a bunda, eu contando meu malote Quando eu tô embrassado, eu gosto de mandar passar Quando eu tô embrassado, eu gosto de mandar passar Manda pra elas, maestro A resinha é nóis, vai Manda, manda, a resinha é nóis, vai Gera, gera, gera a bactéria Vai gera, gera, gera a bactéria Esse pacinho é novo e nasceu na favela Nós vamos embrassar, lá dentro do brega Gera, gera, gera a bactéria Gera, gera, gera a bactéria Esse pacinho é novo e nasceu na favela Nós vamos embrassar, lá dentro do brega Gera, 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 gera a bactéria Vai gera, gera a bactéria Esse papinho é novo, renasceu na favela Nós vamos embrasar lá, tá, vem, vai, toma Eu nem queria, fim de semana chegou Tô embrasado, o papai chegou Cheio de dinheiro em cima do camarote Balança a bunda, eu contando meu malote Quando eu tô embrasado, eu gosto de mandar passar Quando eu tô embrasado, eu gosto de mandar passar Manda pra elas, maestro, a resenha é nóis, vai Manda, manda, a resenha é nóis, vai Gera, gera, gera bactéria Esse papinho é novo e nasceu na favela Nós vamos embrasar lá dentro do brega Gera, gera, gera bactéria Esse papinho é novo e nasceu na favela Nós vamos embrasar lá dentro do brega Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique de Pulga Somos Ai droga O Bertinho está de volta Hoje no baile da penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar Os balançando ao lado, cada um na sua função Faz o lança que eu já tô de copão na mão Hoje eu vou na mara na negola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que me gosta Vai ficar chapado e vai beber até uma estoura Toma, 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 só gostosa Hoje eu vou na mara na negola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que me gosta Vai ficar chapado e vai beber até uma estoura Toma, 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 só gostosa Toma, 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 só gostosa DJ Felipe são o melhor do som automotivo Hoje no baile da penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar Os balançando ao lado, cada um na sua função Faz o lança que eu já tô de copão na mão Hoje eu vou na mara na negola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que me gosta Vai ficar chapado e vai beber até uma estoura Toma, 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 só gostosa Toma, 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 só gostosa Hoje eu vou na mara na negola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que me gosta Vai ficar chapado e vai beber até uma estoura Toma, 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 só gostosa Toma, 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 só gostosa Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Ela é a primeira dama A mulher do patrão Não vinha essa pequinha Só gosta de versão É a primeira dama A mulher do patrão Não vinha essa pequinha E aí? Sucesso Bertinho Tiago Digital Tudo ao vivo É a primeira dama A mulher do patrão Não vinha essa pequinha Só gosta de pressão Ela é a primeira dama A mulher do patrão Não vinha essa pequinha Ela gosta de pressão Ela só gosta de quem tem Ela só quer tudo do bom Qual é a som da milícia Ela só chupa da que bom Novinha sedutora Ela chega roubando a cena E chega que não pega É causadora de problema Os mano tá ligado Não olha Não mexe Essa novinha já tem dono É a mulher do chefe Não olha Não mexe É a primeira dama A mulher do patrão É a primeira dama A mulher do patrão Novinha essa pequinha Ela só gosta de pressão De pressão Novinha essa pequinha Ela só gosta de E aí? Não olha não, hein? MC Dio não olha não Ela é a mulher do patrão Não olha não Tiago digital Ela é a mulher do patrão Ai droga Ai droga O leitinho está de volta DJ Felipe Som O melhor do som automotivo É a mulher do patrão É a primeira dama É a primeira dama A mulher do patrão Novinha essa pequinha Só gosta de pressão Ela é a primeira dama A mulher do patrão Novinha essa pequinha Ela gosta de pressão Ela só gosta de quem tem Ela só quer tudo do bom Qual é a som da milícia Ela só chupa Da que bom Novinha sedutora Ela chega roubando a cena E chega que não pega É causadora de problema Os mano tá ligado Não olha Não mexe Essa novinha já tem dono É a mulher do chefe Não olha Não mexe É a primeira dama A mulher do patrão Novinha essa pequinha Ela só gosta de pressão É a primeira dama A mulher do patrão Novinha essa pequinha Ela gosta de pressão Mas é só dia de rainha Só dia de princesinha Shopping, casa de praia Só riqueza pra novinha É toda patricinha Dá blusa adequadadinha Chama o bonde da novinha Que hoje vai rolar festinha É a primeira dama A mulher do patrão Novinha essa pequinha Ela gosta de pressão É a primeira dama A mulher do patrão Novinha essa pequinha Ela só gosta de pressão De pressão Novinha essa pequinha Ela só gosta de... E aí? Não olha não, hein? MC Dio não olha não Ela é a mulher do patrão Não olha não Ô, não olha não Tiago Digital Ela é a mulher do patrão Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fingi tudo por ela Pra manter a relação Hoje não nem conversa Tô nesse sentido e não é atoa Que eu me joguei numa dela Que eu me joguei numa dela Que eu me joguei numa dela VEM PARADO DO DU BAILO UPVO PAUSAN UPVO PAUSAN UPUPAUSAN AUPUPAUSAN AUPUPAUSAN Nou Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje não nem conversa, tô decidido e nem atua Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Ai, droga, o Betinho está de volta Ai, cavalo, foi se jogasse envolvendo Oi, desce no talento e talvez no movimento Tu, 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 aquecimento do bumbum Que o sol do paredão, essa noite é só doideira Eu quero você e é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito, entra no clima e no flow Sol do paredão e vai sentando com pressão Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro Tum, 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 aquecimento do bumbum Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique de Bulgações Ai, droga, o Betinho está de volta Oi, se jogasse envolvendo Oi, desce no talento e talvez no movimento Tum, 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 aquecimento do bumbum Que o sol do paredão, essa noite é só doideira Eu quero você e é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito, sei que tu gosta muito, entra no clima e no flow Vai, sol do paredão e vai sentando com pressão Vai, joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro Tum, 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 aquecimento do bumbum Bebizão Tum-tum-tum-tum, aquecimento do bumbum Bumbum DJ Felipson, o melhor do som automotivo DJ Felipson, o melhor do som automotivo